Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Depois de ter feito, comprado a propriedade e feito as missões do Zero Vamos tá continuando aqui com as missões da história Vou tá fazendo mais uma missão do Dizzy Esse é o seu jogo? Agora esse aqui é o músculo que eu estava falando Carl T-Bone, e em revés Sup? Oralense Não se preocupe ele, nós vamos de volta Ei, homens, não seja tão bíblica de liabilidade Liabilidade? Liabilidade por quê? Agora há três de nós e eu tenho 20% O que tipo de matéria é isso? Isso é fãs matéria, jogador Você e eu Eu vou vender minha alma para vocês E isso é o que vai virar Você me é 21% Você conhece o negócio? Você答ete? Além disso, poderíamos escrever 5% Eita o que? ande o que? Cat tem seu coração? Você é tão ruim de falar quanto ela é com matemaxime? Ei, você quer que isso se preocupe aqui em av Hopefully Hello? Sim Deal O que? Man Man Vamos lá, vamos até na van emboscada, eu preciso de um carro E a polícia continua atrás de mim A gente não tem nenhum carro melhor, vou pegar esse aqui mesmo Vai me prender, mano, sai fora Vamos lá, essa missão parece ser bem de boa A van com os carregamentos são emboscadas, a gente vai ter que ir até lá Achar uma câmera boa, gosto dessa câmera aqui Mais de perto do veículo, mas que dê pra ver a traseira do veículo Quando esconde a traseira do veículo, não gosto muito Também que não fique tão longe Mas essa aqui tá boa, vou deixar assim Vamos fazer mais um trabalho para um dos... Os caras que a gente investigou, a gente vai estar... Fazendo trabalhos pra ele, pra depois a gente confrontá-los A gente na verdade se infiltrou Desfiltou primeiramente com o Deasy O Tibon Mendes também está envolvido, a gente tá fazendo trabalhos pra ele E também tem o Mike Toreno E também não podemos esquecer do traíra do Ryder A gente vai acertando as contas um por um Mais tarde a gente vai acertar as contas com os outros Nossa mano, campeio por cima do carro A parada fica ali naquele cruzamento Debaixo daquela ponte Eu gosto de San Fierro, é uma cidade bem bonita, ela é inspirada em San Francisco E eu vou estar fazendo uma autoescola depois que fizer a última missão aqui de San Fierro Olha o Drift, mano Vamos lá, essa missão eu vou ter que atrair dos motoqueiros Tem quatro motoqueiros, ó Já tem dois de frente comigo Ó, já dropou o pacote O que tem que apertar? Ah, tem que apertar pra cima e pegar o pacote Peguei Pacote coletado, não precisa nem matar os caras São aqui perto ainda, ó Dá pra fazer rapidão Tem outra forma de fazer essa missão De matar os caras antes e pegar os pacotes Depois pra fazer mais rápido O meu povo tá fazendo dessa forma mesmo Eu chego, ó, chego perto dele e aperto o botão pra pegar Não precisa nem eliminar ele Ó, o outro vai tá aqui perto mesmo Cortar a caminha aqui pela grama Se eu chegar atrás dele, ó Já era Vamos atrás do último Claro que os outros vão vir atrás de mim Se eu for bem rápido, nem vai dar tempo Tiro até onda com a cara dele, ó Bom de moto, dá pra cortar caminho, ó Vamos ver, ah, não tá tão longe Cuidado, só cuidado pra não ser Pra não bater no táxi ali, ó Não ser atropelado Sanfierre é bem legal Porque tem essas ruas íngremes Dá pra rampar Ó, ganha até bônus Não esquecendo que tem também os 70 saltos 70 saltos únicos Que faz parte, tipo, 100% Ó, tô chegando perto, ó Não precisa nem atirar no cara Ó, chegou pertinho, pegou, ó Já deu certinho que eu tô aqui perto do diesel Onde eu tenho que entregar os pacotes Missão cumprida Mais 5 mil, mais respeito Vamos tá fazendo mais uma missão Salvei o jogo, mas já tamo de volta aqui pra fazer mais uma missão T-Bone T-Bone, pump your brakes, baby Take a chill pill And just lay back and let the red mist fall Breath Hey, homes, open your eyes, dog Can't you see we're getting messed with here, home? Hey, partner T-Bone, look It's a car Now, he's a real hero out there Sad See We still good What, are you roto stupid? Someone's on to us We need to go back and rethink I think they was just trying they luck Mike Mike I've been trying to contact you What? Oh, man Who are you? Okay Just keep talking Hey, homes, Mike's in trouble Let's bounce What trouble? Who is Mike? Man, they taking the Ye shipman and the van And Mike's still in the back Well, what are we gonna do? How the fuck are we gonna know where he is? He's got his phone He's gonna talk to us till his battery runs out Come on, we gotta bounce Alright Let's get Gotta make this quick Mike doesn't got much time on his battery left Vamos lá, essa missão a gente tem que achar o Toreno He says he can hear seagulls Mike can hear golf Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town He can hear every machinery See? Every machinery? What is that? Building site? Landfield or something? There's a building site in Dortmund Eu já vou abrir o mapa Já vou marcar aqui a localização do aeroporto Direto pra ir pra lá Porque o destino é lá mesmo O jogo vai fazer se enrolar Passar em vários lugares E tem uma conquista que você ganha Se você for direto Sem seguir as recomendações do jogo Então é só seguir aqui nessa costa do San Fierro Pelo, 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 esse canto aqui, ó Pode ignorar completamente onde o jogo tá mandando ir Ele manda em vários lugares antes Como a gente já sabe o lugar Estamos indo direto pra lá Tem até a marcação ali, a bateria É só ir direto, ó O jogo vai dar o GPS do jogo Vai estar toda hora mandando Entrar ali Mas é só seguir, ó Sempre seguindo pelo canto Até chegar lá no aeroporto Olha lá, eles indicaram outro local Mas a gente continua, ignora, continua indo reto Ia passar em uns 3, 4 lugares Ia demorar bem mais a missão Agora sim, chegamos aqui no aeroporto Aqui entre a esquerda As ruas de San Fierro muito movimentadas Pode ir reto Entrar nessa parte de baixo do aeroporto A gente tem um portão, ele vai abrir Olha, já deu até a conquista ali, ó Pronto, agora pode seguir as recomendações do jogo Agora é só seguir onde está o sinal aumentando Você vai achar a van Tem até um RPG ali, mas não vou pegar agora não É só ir seguindo essa região aqui, ó Que a van vai aparecer Lá está ela Vamos tentar atropelar esses motoqueiros Nossa, não caiu, mano O cara não caiu Não que pode Tomar cuidado Porque esses nomes vão Matar o Toreno Matar todos os carinhas, menos o Toreno, ó Já era Ajuda nós, mano Já era Beleza Pronto, chutou mais um Opa, agora sim E aí, mano, come on Hurry up Apúrate, apúrate É hora de ir, T-Bone Quem é isso? E aí, é um dos Jizzy's Relax, uero Você ouve isso? Nós temos que torcer essa van Com a coca em cima Ei, chale, uero Nós não temos que torcer nada Isso é um setback Mas fazer 20 para a vida É um pouco mais do que isso Entendeu, amigo? E aí, ele é certo, mano Agora só tem que destruir a van Usar essa shotgun aqui Bom que usa bastante Vai pegando habilidade Tem que pegar a habilidade De todas as armas Porque precisa pegar O nível gangster Depois o nível assassino Vamos pegar a vazada aqui Antes a polícia chegue Não é obrigado Levar de limusine Mas é o único carro Que tem aqui Vai esperar os caras entrarem Por assim Vamos vazar daqui Seria legal Se for de avião, né? Mas não dá Vamos achar a saída Por aqui, ó Agora é de boa Só levar eles embora E finalizar a missão Deu até vontade De pegar avião Mas eu vou estar fazendo isso Mais tarde Depois que o CJ Passar pela escola De pilotagem Que é obrigatória Em uma missão Vou focar Agora nas missões Da história Para ir progredindo E do nada Aquela estrela de procurada Virou 3 estrelas de procurado Então vamos lá no pen spray Pintar o carro Para se livrar da polícia A polícia Nossa Ih, se ferrou Mas é bom que os caras Atira, né, mano Ô, caramba Nossa, polícia pelona Isso Explodiu Cuidado para a polícia Não me prender, velho Senão falha a missão Falha essa missão Depois de tudo isso Eles acham que não pega mais não Vambora Ah, tem um pen spray ali pertinho Ali perto do local Onde eu tô na carro Não é o lugar que eu tô na carro, não É mais pro fundo Não que mais tarde Eu vou estar tunando alguns carros Quando o CJ tiver Com bastante grana Aqui, ó O lugar que eu tô na carro Mas o pen spray tá aqui, ó Uma consertada na limusine Beleza Futura, pintura nova A polícia não vai te reconhecer Vambora, bom É ruim que demora pra Pra assumir as estrelas Ó, que droga, mano Não acredito que eu vou ter que ir lá de novo Tive que pintar o carro de novo, mano Fui sair ali na curva A limusine Dei uma derrapada Atropelei o cara E não tinha saído nível de procurada ainda Voltou tudo, ó lá Ficou até a poça de sangue ali Toma cuidado com o bondinho Pra não bater Danás Só não atropela nem, ó Demora um tempo Pra assumir as estrelas Quando você pega aquela estrelinha De subordo É bem melhor Ela já some na hora Mas é uma por uma só Toma cuidado Não atropelar ninguém Aqui de novo Agora sim Não vai dar mais nada errado É legal vir correndo assim, ó Pra rampar com o carro Mas que eu acho massa Você vem rampando aqui, ó É que a limusine não é um carro tão rápido Mas, ó Pegar um carro Olha lá Que legal, ó Mano, eu tô correndo o risco aqui De fazer isso e Capotar a limusine Explodir Matar os caras E falhar a missão Aí toda essa velocidade Vai se transformar em raiva Beleza Última curva aqui Agora não tem mais erro Só finalizar a missão Aê, missão cumprida O CJ tá ganhando grana E tá sendo respeitado Maravilha Vamos fazer mais uma missão Isso aqui é uma espécie de missão secundária Mas eu não tô fazendo agora, não Não sei se é preciso 100% Eu vou tá vendo mais tarde Se eu preciso, eu vou fazer depois Eu vou focar nas missões da história Eu vou tá fazendo mais uma missão agora Patna Jizzy, o que está acontecendo? Bem, minha companhia de negócios Eles precisam de um apoio E eu pensei Eu sou um amigo Meio T-Bone At a gas station Next to the docks In the Easter Basin Ele está esperando Você e a quatro-door sedan Excuse me, patna Eu tenho uma chamada A river dirty Aí o Jizzy Dizendo que uns sócios deles Precisam de uma ajudinha E claro Que ele já pensou no CJ Pra essa tarefa Calma CJ Deixa a árvore no lugar, mano Agora sim, vambora Então tem que encontrar O T-Bone Mendes Em um posto de gasolina Ali perto das docas Ele tá esperando Em um carro-sedã De quatro portas Ô louco CJ Tá chapado hoje, mano Nossa, mano Jogou até os postes Que isso, mano Beleza Também que estamos chegando Então estamos nas docas Ali, ô Posto de gasolina Tá ali também O carro que ele falou Man, o que é todo mundo Ai, você é um fim-chê-huda ou o que? O que diabos? Você acha que você pode mexer comigo? Eu vou pegar sua cabeça e matar sua família! Você acha que você pode me encerrar e me encerrar? Eu sei que você é um game, Essay. Eu não sei o que você está falando, mano. Ah, minha cabeça! Quem você está trabalhando? Ninguém! Olhe e olhe para mim. Mano, eu só estou tentando fazer um dinheiro. Deixar minha cabeça, eu juro, mano. Eu quase te encontrei, mano. Eu quase te encontrei, mano. Eu quase te encontrei. Você tem que ser cuidadoso nesse negócio, mano. Você sabe isso. Vocês estão trabalhando com vocês? Sim, nós estamos bem, Bothell. Ah, bom. Isso é ótimo. Agora, nós temos que irá encontrar essa pesquisa. Vamos lá. Você ouviu o que o Hefe disse. O carro ficou até rebaixado na cena. Deve ser algum bug. Então, vamos lá. Vamos dirigir para o local da van. Tem um jeito de... Mais rápido de fazer essa missão. Mas vou fazer da maneira tradicional. Que é uma maneira que você explode a van antes de entrar na marca ali. Depois pega ela e faz o percurso sozinho. Sai fora e pegue uma bicicleta. O envio tem que entrar na fábrica. Você tem certeza que isso faz. Nós fazemos o seu tempo. Estamos assistindo, filho. Simões, nós estamos assistindo. Colocando os bloqueios para aquela van passar. Tem gente que faz aquele esquema de destruir a van antes de entrar naquele negócio ali. E depois pegar a van e fazer o percurso. Eu prefiro fazer dessa maneira mesmo. Ir nos bloqueios e detonar com os caras. Cara, é meio... Meio chato esperar a van, mas... Beleza. É bom que dá para pegar um pouco de munição. Olha lá. Os caras estão lá. Vou usar a sniper para matar os caras. Depois eu uso... RPG para explodir... Os carros. Limpando o caminho. Deixa eu ver. Tem mais... Estão escondidos. Agora vou ter que usar... Usar RPG aqui. Explodir os carros. Beleza. Incrível como não deu nível de procurado. Ainda sobrou um cara? Não. Acho que é o carro. Mas tem que explodir todos os carros. Deixa eu ver. Ixi, ia pegar a munição e não deu. Já sumiu. Olha lá. É o carro. Ixi, ia explodir mais carros. Agora dá nível de procurado. O CJ é a prova de fogo. Que maravilha. A moto pegou fogo. Tomar cuidado para a moto não pegar fogo e... Explodir, né? Se explodir o CJ morre. Só pegou fogo, mas acho que está pegando ainda. Olha lá. Fogo não tem. Olha lá. O próximo bloqueio está aqui perto. O mesmo esquema. Olha lá. Um monte de cara. Vai ter uns caras ali em cima. Vou sniper esses aqui da esquerda. Só no headshot. Já era. Acho que vai ter mais alguns ali na esquerda. Explodir os carros que estão ali. Aquele da esquerda ali. Tem mais um. Já era. Já manda RPG mesmo. Tem munição. Olha lá. Tem mais um cara escondidinho ali. Já era. Vamos pegar a moto e ir embora. Acho que sobrou um. Cadê? Tem mais um cara lá em cima. Sobrou um ainda. Nossa, como que ele não morreu com o tipo de RPG? Beleza. Próximo local. São locais bem próximos. Olha lá. Mesmo esquema. Acho que esse é o último. Vamos limpar os cara. Toma. É bom que eles ficam paradinhos. Vamos pegar os carros. RPG explodiu os carros. Já era. Ixi, errei. Pronto. Explodiu. Vai ter aqueles ali em cima. Como sempre. Vou dar um tiro aqui no meio. Acho que mata todos. Não, sobrou um ainda. Não, vai. Já era. Tem mais um bloqueio ali na frente. Ia pegar a munição, mas não deu. Tem que ser antes de finalizar eles para pegar. Vamos pegar minha moto. Vamos embora. Eu faço desse jeito aqui mesmo a missão. A moto está fumacinhando, hein? Olha aí. Ah, esse aqui. Acho que não vai ter os caras em cima. Toma. Toma. Vai explodir os carros depois, ó. Tem que matar os caras. Aí, ó. Daí a munição não some. Ó, não sobrou nenhum cara. Só... Só os carros. Pega a munição. Agora sim, eu destruí os carros. Daí era. Agora é só escoltar a van até o final. Não vem nada atrás da van. Só esperar mesmo. Só escoltar... A van até seu destino. No momento que chegou, ó. Ficou as portas. Então eu vou pegar até a grana. Toda a grana é bem-vinda. Bombeiro. Ih, já caiu. Olha lá. Pegar mais grana aqui, ó. Pegar tudo. Enquanto isso, a van vai chegando. Cadê a van? Está lá para trás. Ah, está aqui, ó, já. Vai demorar um pouco, mas dá para a gente ir na frente. Até o destino. O destino dela é ali perto. Para dar uma enrolada aqui, ó. Ela se matou para passar a van rebaixada. Ah, está andando até rápido. Mas, como eu disse, está para fazer bem mais rápido. Fazendo aquele esquema lá de... Destruir ela depois de entrar no negócio. E vir você mesmo com ela rapidão, ignorando os bloqueios. Mas já chegou, só esperar ela entrar ali. E finalizar a missão. Ok, nós fizemos. Mas os policiais vão estar em todo lugar. Rápido. Pegue a van. Vou sair daqui. Isso aí. Missão cumprida. Mais grana e mais respeito para o CJ. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou. isso aí. Senhoras e senhores. Software 15, filóso? Mar a sair da cabeça.